3, 2, 1... Caralho, velho. Caralho, velho. Puta, onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá. Velho do céu. Falei que eu tava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Nem quatro horas ainda, velho. Nem falei só, se voltar pra Bauru ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Ó, tua puta, você não tem que ver onde o Zul vai buscar isso aqui, velho. Você não tá vendo nada aí, Fih. Você tem que ver aqui na máquina. Ô, Rafa, tá virando, velho. Puta que pariu, velho. Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho. Caralho, velho. Tá descendo, porra. Peraí, pare de ser medroso, caramba. Puta que pariu, bicho. Tá tremendo pra caralho, bicho. Deve ser caralho, eu vou saber, pô. Tá tremendo pra caralho, bicho. Mas o que... Tá tremendo pra caralho, bicho. Tchau, tchau.